Pode começar. Bom, meu nome é Gustavo, eu sou professor da Associação Aquática Jundiaí. Eu comecei minha carreira no polo aquático bem novinho, mais ou menos com 9 anos. Eu tenho um irmão mais velho que já jogava no clube jundiaense com o professor Ernesto. E eu acabei caminhando para o mesmo esporte, me apaixonando e joguei até os meus 22 anos. Acabei tendo que parar de jogar por conta da faculdade e acabei me formando em Educação Física. E sou professor hoje em dia, formado desde 2017. Fiz estágio também na associação, comecei lá na associação em 2013, não, 2014, desculpa. Com o professor Ernesto também, acompanhava as aulas da turma da manhã junto com o Ernesto. Foi uma escola para mim, onde eu pude aprender muita coisa com ele. E a partir de 2017 eu acabei assumindo todas as turmas do projeto. Foi uma mudança de vida, onde eu tive que mudar a minha postura, passar os ensinamentos, todos os ensinamentos que o esporte ensina como disciplina. Você ter comprometimento, você ter pontualidade, você ter regras na sua vida e um pouquinho mais de autoridade também com as crianças. De você ser o exemplo para elas, de passar o exemplo para elas. Como é um projeto social, então envolve muitas crianças da região, onde são crianças carentes, crianças com baixa renda, então eles sofrem com o impacto da região onde eles moram, com a falta de estrutura escolar, com o tráfico de drogas. Então eu tenho que fazer um papel de formador de caráter, de passar o momento que eles estão ali no projeto, é um momento que eles têm que... é diferente para eles. Eles têm que obedecer regras. Ali é um lugar onde eles são valorizados, onde a gente passa um pouquinho mais de atenção para eles, eles recebem muito carinho, muita atenção, e isso tudo é uma troca. Ali é um lugar para a gente lapidar eles, passar tudo o que eu aprendi, tudo o que o esporte me ensinou, tudo o que o esporte me ensinou foi... me deu estudo, me deu educação, me... hoje em dia me formou como... sou um cara que tem diploma, e... então é uma troca constante, e isso daí é muito... não tem preço, eu acho, porque não tem valor você poder influenciar positivamente na vida de uma pessoa. é visível, no horizonte, ela tem os olhos dela, que elas têm potencial, que elas podem, que é questão de querer, se elas focarem, elas conseguem, não é porque elas estudam em uma escola pública, que elas não podem ter a oportunidade de um dia fazer uma faculdade, tá? O objetivo não é formar um atleta profissional, fazer com que aquele atleta, aquela criança, vire um profissional da modalidade, isso é muito difícil, pela estrutura que a gente tem, mas o objetivo principal, é fazer com que o esporte, a gente usa o esporte como uma ferramenta de inclusão social, então independente se ela vai, no futuro, ser um atleta, pode ter certeza que ela vai levar esse ensinamento para a vida dela, para sempre. Eu gostaria de falar para quem está assistindo esse vídeo, para se tiver oportunidade de ir lá conhecer o projeto, seria perfeito, porque você entrando em contato com as crianças, você acaba sendo tocado por elas, eles são de uma pureza muito grande, então não tem maldade no coração, uma criança, ela fala a verdade, um brilho nos olhos dela, quando elas estão ali dentro da piscina, e eu poder fazer o que eu gosto, que é ensinar, que é um dia que fizeram comigo, eu acho que isso daí é o que mais importa para mim, é poder passar o que eu aprendi, tanto no esporte, como para fora do esporte, na vida. Então, quem puder visitar o projeto seria legal, e quem puder colaborar com o projeto, seja de qualquer forma, com material, com apoio financeiro também, como é um projeto social sem fins lucrativos, e a gente precisa manter aquele projeto, são mais de 60 crianças, que passam lá toda terça, quinta e sábado, que acabam. Então, você vai estar colaborando para o futuro dessas crianças, para a educação, para a formação, para o futuro do nosso país, eu acho até, para a formação de seres humanos de caráter, de pessoas com um objetivo de vida, que não fiquem sem fazer nada na vida, sem estudar, sem trabalhar, e formar uma família. Acho que seria isso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.